Se essa cena acontecer com você, não saia do veículo. Ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193 ou pela Defesa Civil 199. Se um cabo de energia cai sobre o veículo, a grande chance do seu veículo também estar energizado. E nas cidades a gente pode contar com até 13 mil volts de tensão. Somente após a concessionária de energia elétrica fazer o desligamento da rede e o aterramento é que o veículo pode ser tocado. Então fique dentro do veículo e não encoste nas partes metálicas e nem na parte de fora do veículo. Não deixe que nenhuma pessoa se aproxime do veículo. Acene e fale para as pessoas se afastarem por no mínimo 10 metros de distância. Se você perceber que devido ao acidente o veículo está começando a pegar fogo, aí a recomendação é que saia do veículo. Porém, tem um jeito certo de sair do carro. Quando for sair do veículo, abra com cuidado a porta do veículo e não encoste com apenas um pé no chão. Isso pode ocasionar o choque. Você deve sair com os dois pés juntos, sem tocar no veículo. Quando já estiver fora do veículo, não ande. Arraste os pés com eles juntos ou na impossibilidade devido ao calçado ou ao terreno, dê pequenos saltos sempre com os pés juntos. Ao realizar esse procedimento, faça isso por no mínimo 10 metros. Para essa e demais dicas de segurança, você pode acompanhar a Defesa Civil nas nossas mídias sociais. Arroba Defesa Civil SP Directora. , Arroba Defesa precisa de segurança. Arroba Defesaalls Arroba Defesa